Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada no vídeo de hoje né, como sempre eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar da arma né, que hoje chegou no jogo né, não teve atualização, mas a Epic Games colocou no game a pistola automática né, que é uma nova SMG basicamente, que ela já tinha sido vazada há um tempo né, eu tinha comentado sobre ela aqui no canal, que ela poderia chegar em breve, e bom, ela chegou hoje tá, a Epic Games colocou até no site deles uma matéria né, falando a respeito dessa arma né, que mais importa que eles falam aqui, é onde que você encontra ela, olhem só, tá escrito ali embaixo, que você pode encontrar em loot do chão né, loot normal, em baús comuns e também em baús raros, entrega de suprimento e também pescando tubarões, ou seja, você encontra com muita facilidade. Só que um detalhe, no momento, ela não está em partidas competitivas tá, não está em campeonato, não está no modo arena, mas eles comentam né, que ela está sujenta ao período de avaliação, ou seja, a qualquer momento, ela pode ser adicionada né, por um certo tempo aí em modos competitivos também. Só que olhem só mano, uma coisa muito interessante, é a comparação dessa SMG com a SMG Ferrão né, que foi lançada aqui no capítulo 3. Olhem só, tô colocando ali uma do lado da outra, como vocês podem ver né, tô colocando comparação das raridades lendárias, aí de cara SMG, a gente pode ver né, que a Ferrão tem 20 de dano, já essa é a pistola automática né, 19 é um dano a menos, agora, todo o resto, ela tem vantagem. Cadência de tiro é 13,5 né, contra 12 da Ferrão, tamanho do pente 35 né, contra 30, e tempo de recarga 2 segundos, contra 2,2 segundos da SMG Ferrão. A gente pode ver né, que o DPS, o dano por segundo, é 256,5 né, enquanto da SMG Ferrão é de 240. Ou seja, num contexto geral né, essa nova SMG, a pistola automática, é melhor do que a SMG Ferrão né, eu até tinha comentado sobre isso há um certo tempo, mas eu pensava que a Epic Games ia fazer uma mudança nessa SMG, tá ligado, quando de fato chegasse no jogo, talvez ia dar uma nerfada, só que isso não aconteceu. Ela tá muito forte tá, realmente tá muito boa, vamos ver né, se a galera vai reclamar, até o momento eu não vi né, muita gente falando da arma né, porque ela foi lançada hoje, então a galera ainda tá testando, mas eu tenho certeza né, que daqui a alguns dias, a galera né, pode tá reclamando né, porque ela tá muito forte, e quem sabe né, a Epic Games vai fazer um nerf né, mas enfim, comenta aí o que você achou dessa SMG, se você acha que realmente ela tá muito apelona, tá bem mais forte que a SMG Ferrão, ou se você acha que ela tá equilibrada né, enfim, fica à vontade pra comentar aí embaixo a sua opinião, beleza? E mano, outra parada muito interessante que eu quero comentar, é um campeonato né, do Playstation que a Epic Games comentou ontem tá, anunciou ontem no caso, olhem só, o campeonato vai acontecer nos dias 11 e 12 de fevereiro tá, ou seja, nessa sexta e nesse sábado, e basicamente né, vai ser um campeonato exclusivo aí pro Playstation, Playstation 4 e Playstation 5, a primeira rodada que é na sexta-feira é aberta né, pra todo mundo, e os 100 melhores da sexta-feira né, 100 melhores de cada região no caso, vão se classificar né, para a rodada 2 que é no sábado, e olhem só, essa aqui né, premiação aqui pra região do Brasil, olhem só, primeiro colocado ali 1.200 dólares, e a premiação vai até a colocação 64, aí que consegue 200 dólares, beleza? E o sistema de pontuação, é esse aí que vocês estão vendo na tela, beleza? Vitória 30 pontos né, você ganha até a posição 75, e cada eliminação 1 ponto, só que na rodada 2, a eliminação vale 2 pontos tá? Só que mano, uma parada muito interessante, é que aqui né, eles falam que o campeonato só vale dinheiro, só que é o seguinte, na última atualização, foi vazado 3 itens com temática do Playstation, olhem só, 2 emojis né, a gente pode ver emoji ali de uma skin feminina, que é uma skin exclusiva do Playstation, e também de uma skin masculina, aí do Playstation lançado há um tempo atrás, e o spray também ali, da skin masculina, e tipo assim né, como essas recompensas pelo jeito, não foram parte desse campeonato aqui, desse final de semana, talvez né, vai ser liberado de forma gratuita, em algum momento né, pro pessoal do Playstation, não sei quando, eu não acho né, que esse vai ser o próximo pacote Playstation, porque geralmente né, tem algum item melhor, tá ligado, tipo uma mochila, picareta, de vez em quando né, tem skin também, então eu não sei se a Epic Games vai liberar isso realmente, quando o campeonato acontecer né, mas vai liberar pra todo mundo, não por conta de posição, mas enfim né, fique ligado, se você aí tem Playstation 5, Playstation 4, o campeonato vai acontecer nesse final de semana, se você quiser participar, e também né, tem essas 3 recompensas, aí que foram vazadas na última atualização, que podem ser lançadas de forma gratuita, a qualquer momento né, pra galera que tem claro, aí esse console. E galera, eu quero mostrar agora pra vocês um bug, que eu nunca tinha visto até antes no jogo, e pelo jeito é um bug bem antigo, quer dizer, não é bem um bug, mas é uma falha aí no carregamento de textura né, especificamente do baú, olhem só que interessante, esse vídeo foi postado no Reddit, aí pelo usuário Asmus, que ele comenta né, que ele encontrou esse vídeo antigo no seu PC, e ele queria saber o que diabos era esse baú, manos, conferem só o vídeo. Bom, a princípio né, quando você olha, você pensa que a montagem, eu pensei que fosse montagem, mas não é tá, realmente, ele gravou isso, porque isso aconteceu no jogo dele, ele viu esse baú né, tipo, completamente quadrado ali né, escrito 3 e chest né, que é baú no caso, só que tipo assim né, eu dei uma olhada nos comentários, a galera comentou que na verdade, é uma falha no carregamento de textura do baú né, que não carrega, tipo, aí fica meio bugado, aí o pessoal né, que joga Salve o Mundo, comentou que acontece com mais frequência, no modo Salve o Mundo, eu não sabia desse bug realmente, e muita gente comentou que até hoje, isso acontece de vez em quando, e eu nunca tinha visto, juro pra vocês, comigo pelo menos, isso nunca aconteceu, e até hoje, eu nunca tinha visto alguém postar esse bug no Reddit, e olha que esse vídeo que ele postou, é lá do capítulo 1, tá ligado, ou seja, essa falha no carregamento de textura do baú, acontece né, bem raramente né, e pelo jeito acontece até hoje, comenta aí se você já tinha visto esse bug, já aconteceu com você, porque eu pelo menos nunca tinha visto né, então não é um baú diferente tá, se ia acontecer isso com você, não é um baú raro, não é um baú especial, é só porque falhou né, não carregou a textura do baú, e ele ficou completamente bugado, aí dessa forma né, mas enfim, eu achei interessante mostrar pra vocês, porque eu pelo menos, nunca tinha visto né, acredito que muita gente, também não sabia desse erro aí, e pra fechar mano, só falando né, uma parada bem legal, da skin do Bruno Mars, que ela já tinha sido anunciada, na semana passada né, e já foi concedida aí, pra galera que foi bem no campeonato, que aconteceu nesse fim de semana, é que a skin na verdade, tem estilos reativos tá, não são estilos que você escolhe, no vestiário na verdade, não é um estilo reativo né, quanto mais eliminações você faz, vai mudando ali né, o traje do personagem, olha só que legal, muda ali né, de uma, até cinco eliminações, é com cinco kills, ele fica né, completamente florido ali né, com a roupa toda, cheia de flor, tá ligado, bem da hora né, muda bastante mesmo, então tá aí né, se você não participou do campeonato, né, fica ligado que a skin vai ser lançada, nessa semana, beleza, vai ser lançada na loja, como já tinha sido anunciada pela Epic, e os estilos né, são reativos, realmente, eu achei bem bonitos, mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo né, o que você achou dos assuntos, que eu falei aqui, se você curtiu a nova SMG, né, a pistola automática, se você achou ela, tipo, bem apelona, se você achou ela, até que decente, não tão apelona assim, enfim, vamos ver como que a galera, vai mandar um feedback, ao longo dos próximos dias né, afinal ela foi lançada hoje, então né, pode ser que já daqui a um tempinho, ela seja modificada né, por conta aí, da opinião da comunidade, e se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro né, também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado né, se você conhece alguém, que possui o Playstation 5, ou Playstation 4, vai ter um campeonato, nesse final de semana, e também né, foi vazado 3 itens ali, com temática do Playstation, que eu acredito, que serão recompensas gratuitas, de alguma forma, que podem ser liberadas, aí daqui a alguns dias, quem sabe, então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!